Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é uma receitinha bem legal aqui, frango empanado no trigo, não tem farinha de rosca Então assim, de última hora resolvi fazer uma receitinha, né? Falei, não, vou gravar pro canal que essa menina ama receitinha aqui, tá bom? Então gente, vamos lá, eu já separei o frango, os temperinhos que eu vou usar, tudo bonitinho, tá? E eu vou fritar ele, né? Eu vou mostrar tudo bonitinho pra vocês, a crocância, tomara que fique crocante, né? Mas enfim, gente, ó Aqui eu vou usar açafrão, sal e aqui é sal temperado, né? Com várias coisinhas, tem açafrão, tem um monte de coisinha aqui E gente, eu sempre uso no frango, vocês acham engraçado? Eu uso laranja, vocês nunca usaram? Experimentem aí, vocês veem Muito bom, alho, né gente, que não pode faltar, mesmo mas o tempero é a gosto, tá bom? Eu vou usar esses dois sal, né? São a mesma coisa, mas eu vou usar os dois O frango, gente, eu já lavei, tá? O que que eu vou fazer agora? Agora eu vou temperar ele, vou colocar os temperinhos, tudo bonitinho aqui Assim que eu pôr aqui, ó, vou colocando, né? Arrumar tudo certinho, eu vou gravando aí pra vocês, ó Eu jogo a laranja assim, só pra vocês, né? Vocês têm curiosidade de como que eu faço, gente? Eu jogo assim mesmo, ó, tá vendo? E fica muito gostoso, certo? Né? Assim, se você deixar uma noite, algumas horas, né? É bom que pega, né? Mas é que agora, gente, não vai ter como eu fazer isso, né? Eu vou fritar aí já, né? Comer, né? Então é isso, ó, coloquei já o laranja, né? Aqui, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar e colocar o sal Ó, fazendo assim, ó, vou colocar o sal Assim, e depois eu vou colocar a mão aqui, gente Eu vou ficar só colocando a faca aqui não, viu? Vou colocar a mão na massa mesmo Tem gente que tem agonia, né? Mas eu vou fazer isso e já volto Coloquei o trigo, né? Aqui, aqui um ovo, somente um ovo aqui Já temperei, ó, aqui, já fiz assim aqueles furinhos, sabe? Assim, gente, minha pia tá limpa, tá? Porque a pia dele tá limpinha E, ó, furei aqui Vai tirar o tempero E... E vamos lá, gente Pedaço por pedaço Primeiro eu passo um pedaço aqui, depois eu passo outro aqui E assim vai, entendeu? E aí eu vou ter que colocar um lugar, achar uma tampinha aqui Essas tampinhas, assim, sabe? Que eu tô usando, ó Eu vou usar elas, né? Pra... Pra... Pra colocar o frango empenado aqui, ó Sobrou essa laranja que eu vou chupar, né? Daqui a pouco E é isso, gente Vou passando aqui, ó Vou fazer um pra mostrar pra vocês, ó Passa um óio aqui Depois aqui Ó Aqui, opa Pra quem tem farinha de rosco É muito bom, tá, gente? Também Pra fazer assim, ó E... Fica parecendo peixe, né, gente? Ó, colocando ali E depois, né? Pegar esses alhos que ficam ali É... Também jogar por cima pra fritar Alho frito, gente Vocês gostam? Muito bom Me conta aqui se vocês estão gostando desse vídeo, gente De... Comenta bastante Ó o barulhinho do óleo ali No fundo do vídeo Ó Tá ficando muito bom, gente Aí Fazia tempo que eu não... Acho que eu fiz uma vez só isso aqui Ana Ó, gente Vamos fazer isso Em todo o frango Tá bom? Ó Todos empanados Não é mesmo? Ó Agora eu vou pôr ali Com o óleo Tá bem quente, gente Tá bem quente Então eu vou colocar ali Vou mostrando pra vocês É... Quando ele for fritando Ó, ele fica assim, ó Tá vendo? Aí o alho, gente O alho eu joguei por cima E joguei uns faradinhos de trigo, tá? Ó Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ele ficou bem assim, crocante. Deixa eu... Na luz do dia, pera lá. Ó. Tá vendo? Não tá focando, gente. Tem mais fritando ali, né? Mas olha, ficou crocante. Por dentro ficou bem maciozinho, ó. O importante é isso, né, gente? Ficar macio por dentro e crocante por fora. Porque senão fica seco. Tem uma cuidado, senão fica seco, tá? Tá vendo? Tem até uma fumacinha. Vou experimentar aqui, ó. Tá vendo? Hum... Muito gostoso, ó. Tá barulhinho. Ó. Hum... Muito bom. Delícia o sabor. Muito bom. Espero que vocês tenham gostado dessa receitinha, né? E se gostou, gente, compartilhe lá. Ó. Ficou bem... Muito gostoso, ó. Muito bom. Quem quiser, faz aí. Quem tem farinha de rosca, né? Com o trigo também dá certo, ó. A coxa do frango ficou bem crocante, ó. Tá vendo, ó? Ela ficou bem crocante, ó. Tá saindo até uma fumacinha, ó. Ficou muito... Muito boa. Ó. Parece que ele estou sim, né, gente? Frito. É... Com as borbulhinhas, né? Mas é isso, gente. Um beijo. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.